A música que a gente tem pra esse especial Então a gente vai fazer uma péssima aí Com as músicas que eu já toquei Pra não deixar acabar assim do nada Ó, essa é uma péssima A música que eu já toquei 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 Tchau, tchau! Eu não sabia, eu não sabia, você pensou, eu vou querer soltar nele.